Super Saldão Arapuã com muita coisa legal. Olha, aqui você tem de tudo. Você tem fogão, máquinas de lavar roupa. São produtos que ficaram em exposição na loja e que agora estão aqui na Arapuã, no Saldão Arapuã, para serem vendidos por um preço realmente inexistente no mercado, tá? Muita coisa legal. Por exemplo, aqui você tem um monte de som e tal. Agora tem também produtos novos com preço muito bom. Produtos que são ponta de estoque. Um exemplo é esse aqui, olha só, é um tanquinho Color Mac. É um produto novo, está saindo 3 milhões e 400, ou 3 pagamentos de 1 milhão e 510. É uma máquina de lavar roupa, tá? Ela liga, desliga e tem o tanquezinho aqui, olha só que interessante. Agora, vindo para cá, você tem um fogão. Você que quer fazer uma comida caprichada, esse fogão aqui é um fogão SEMER Multi Control. Ele está saindo também, pagamento para o dia 7 de maio, 4 milhões e 700, ou 3 pagamentos de 2 milhões e 100. É um fogão legal, viu, gente? E por esse preço está valendo super a pena. Uma coisa interessante, nesse Saldão tem 4 endereços. Corra, vou te dar um tempo, pega lápis e papel. Pegou? Tá bom, também peguei o meu. Tem 4 endereços, um é em Osasco, no depósito da Avenida Presidente Kennedy 2299, bem no comecinho da Castelo Branco. Tem também no ABC, que fica na Rua Marechal Deodoro 944, no centro de São Bernardo do Campo. Tem em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito 2405, no Diretão. E tem também em Santo Amaro, na Rua Amador Bueno 33, esquina com a Praça Floriano Peixoto. Telefone daqui é 705-4155. Qualquer dúvida é só ligar e correr para cá. E nesse domingão de 9 da manhã até aí, 5 da tarde, não perca Super Saudão Arapão, é agora o Nuncarapoa, ligadão em você.